Olá, boa tarde galera do Rejo TV Esporte. Ainda sobre o Mundial de Natação, Felipe França surpreendeu a todos com o ouro nos 50 metros feito. Pena que essa prova ainda não é olímpica. Mesmo assim, todos vão estar de olho naquele jeitinho brasileiro do nadador, caso ele dispute os Jogos de Londres de 2012. Sites americanos acusaram o brasileiro de trapacear nos segundos finais da prova. No estilo peito, a chamada golfinhada, bater os dois pés juntos para pegar impulso é proibida. A manobra repercutiu o mundo e especialistas do esporte divergem sobre o assunto. A única coisa certa é a de que Felipe França não corre o risco de perder a medalha. A Federação Internacional de Natação não permite a utilização de recursos tecnológicos para rever um resultado. A decisão do juiz é na hora, assim como na FIFA. Um exemplo claro do futebol, o famoso gol de mão de Maradona durante a Copa de 86. Todo mundo viu que no replay a mão era clara, mas o gol valeu. A Argentina se classificou e terminou o campeã, infelizmente. No basquete, os pedidos e dispensas de Leandrinho e Nenê ainda rendem. Eu acompanhei o treino da seleção de basquete, fui bater um papo também com o campeão mundial, Vlamir Marques. Dá só uma olhada. Para a seleção brasileira de basquete, as décadas de 40, 50 e 60 foram históricas. O Brasil ganhou três medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de 48, 60 e 64 e conquistou dois títulos mundiais em 59 e 63. Lá estavam os que se tornariam ídolos do basquete brasileiro. Os pivôs Rosa Branca e Amaury Passos. O Biratã e Algodão foram alguns dos responsáveis por estas conquistas. Nesse time de ouro, teve mais um jogador que foi considerado um dos melhores jogadores do Brasil e o melhor de todos os tempos. Vlamir Marques. Seria muita falta de modéstia, né, se eu dissesse que isso é verdadeiro. Mas eu acho que algumas coisas ficaram, algumas marcas ficaram do meu tempo, né. Alguma coisa diferente que eu fazia. Acabei sendo bicampeão do mundo, medalhista olímpico. Já aos 16 anos, foi convocado para a seleção brasileira e já sentiu o prazer de vestir a camisa verde e amarela. Então, foi dedicação exclusiva, plena, durante 18 anos. Eu nunca me neguei a ir, sempre estive presente. Às vezes contrariado em ir, né, mas foi bravo. A coisa foi difícil, não foi fácil, não. Depois de grandes triunfos, a seleção tem tido altos e baixos. Um caso recente que mexeu com as estruturas da seleção foi o pedido de dispensa de Leandrinho e do Nenê. Numa nota oficial, Leandrinho agradeceu à Confederação de Basquete pela confiança e consideração pela convocação. Mas lamentou informar que, por motivos particulares e pessoais, desta vez não iria atender o pedido. Já o Nenê enviou uma nota através do seu agente que foi direto no assunto. Malbineir Hilário solicita a dispensa da seleção da Copa América por motivos contratuais e pessoais. Anderson Varejão também foi convocado. Compareceu para o técnico Rubem Maiano, mas devido a uma lesão no tornozelo, a Confederação Brasileira de Basquete liberou o pivô, que agora também não participa do pré-olímpico. Primeira vez que eu fico fora da seleção por lesão, como eu diria, a pior coisa que pode acontecer é com o atleta. É difícil para mim, mas a única coisa que me resta agora é ficar na torcida, como todos nós. De um lado, atletas que aceitaram o pedido de convocação para servir à seleção brasileira. Do outro, atletas que pediram dispensa. Mas um dos ícones brasileiros do basquete diz nunca ter passado por isso. Embora alguns jogadores possam ter tido esse tipo de problema, seja físico, profissional ou particular, eles já não seriam convocados. Este tipo de acontecimentos nunca caem bem. Mas não caem bem porque, verdadeiramente, eles são potenciales jogadores da seleção, com muita qualidade, que poderiam ajudar muito a gente. Vlamir ainda tem uma opinião forte sobre essa delicada situação. Eu convocaria 20 jogadores, como eles convocaram, deixaria esses quatro de fora. Daria uma semana para eles decidirem. Renê, Leandrinho, Varejão e o Thiago Splitter. Quem aceitasse, eu convocaria. Quem não aceitasse, eu não convocaria. Eu não convocando, não teria esse pedido de dispensa. Grande parte dos destaques da seleção brasileira joga fora do país. Tem seus contratos muito bem detalhados. Estaria a NBA por detrás desses contratos milionários? De jeito nenhum. E eu estranhei uma declaração do Wanderlei, que eu gosto muito, meu amigo, há muitos anos, conheço desde garoto, ele dizendo que os jogadores teriam que aceitar o... quem manda é o patrão, como se fosse a CBB o patrão deles. A CBB não pode... Pedido de convocação tem... É, convoca, mas o patrão dele nunca. O patrão deles são patrões da NBA. Rubem Maiano, que está no comando da seleção há pouco tempo, lamenta a posição da NBA sobre este caso, mas garante que a Confederação Brasileira de Basquete tem feito um bom trabalho. Eu acho que a CBB sempre tem trabalhado muito bom neste assunto. Acho que não foi um problema de NBA neste caso. Mas, bueno, é um trabalho de dirigência com a CBB e a NBA de encontrar o caminho, encontrar a rua para chegar a uma boa solução. As dispensas de Leandrinho, Nenê e Varejão não foram muito bem aceitas pelos admiradores deste esporte. Na rede social Twitter, muitos comentários sobre a ausência de amor para vestir a camisa da seleção. Tirando o Varejão que machucou e o Leandrinho que sempre foi prestativo, o resto não gosta da seleção mesmo. Os brasileiros da NBA sempre dão desculpas para sair da seleção, sobretudo o Nenê. O pivô Thiago Splitter é o único entre os quatro brasileiros que atuam na NBA a disputar o pré-olímpico da Argentina. É um prazer poder estar aqui treinando com esse pessoal que há tanto tempo a gente está junto, brigando com mundiais, pré-olímpicos, Copa América. Então, sempre um orgulho estar representando o Brasil. Dos 16 atletas, 12 deles vão ser escolhidos para jogar no Mundial e disputar uma vaga para as Olimpíadas. E se depender de confiança... Eu acho que se eu não tivesse confiante, não estaria aqui. A gente está fazendo um trabalho ótimo. Começamos as duas primeiras semanas com preparação física, estamos passando mais para a parte tática agora. E o time está legal, está treinando bem e a gente espera continuar nessa evolução. Mesmo com jogadores desfalcados, o ídolo do basquete quer ver o Brasil trazer o título, que não vem há muito tempo. Eu acho que o Brasil tem todas as condições, até pelos valores que possui, pelo técnico que possui, de conseguir essa segunda vaga. Agora, meu amor, o jogo é jogado, é ali dentro da quadra, né? Material humano a gente tem. Mesmo que restou, ainda tem capacidade para isso. Nós só temos que aguardar, esperar chegar o dia. E com tantas especulações, essa é a seleção brasileira de basquete. Com atletas que vestem a camisa com garra e partem para fazer mais um sonho se tornar realidade. Está aí, muito boa sorte aos meninos da seleção brasileira de basquete que disputam agora o pré-olímpico na Argentina. Faltando menos de um ano para a Olimpíada, Londres já está de braços abertos para receber o tão aguardado Jogos Olímpicos. E por lá, as coisas andam muito bem. Está tudo tão perfeito. Londres já sediou os Jogos Olímpicos em 1908 e 1948. Agora se prepara para sediar a tão desejada Olimpíada de 2012. Há um ano da cerimônia de abertura, falta pouco menos de 20% para concluir as obras. Para receber atletas do mundo inteiro, a Vila Olímpica poderá acomodar mais de 17 mil pessoas. Depois dos Jogos, ela será reconstruída e vai servir de residência para mais de 3 mil londrinos. A Austrália também fez a contagem regressiva da Olimpíada. A comemoração aconteceu próximo à Opera House, em Sydney. Ao lado do tradicional ônibus de Londres, os australianos se reuniram para falar sobre a expectativa dos Jogos Olímpicos. É muito empolgante. Agora é real. Nós estamos nos preparando para as Olimpíadas de Londres desde os últimos dois anos. Será emocionante. O Comitê Olímpico Australiano espera aproximadamente 430 atletas para representar o país em Londres. Bom, galera, eu fico por aqui para encerrar. Olha aqui, essas são as imagens das medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres. Elas medem 8,5 cm de diâmetro e são as mais pesadas na história das Olimpíadas com 400 gramas. Bom, semana que vem tem mais e agora fique ligado para ver o que ainda vamos ter no Rio de TV Esporte Especial.